Olá, bem-vindos ao meu canal. Me chamo Guilherme Beraldo. Aqui tem fofoca, tem informação, tem bastidores, enfim. Tem sugestões de vídeo que vocês perguntam, eu vou lá, respondo também. Mas antes, se inscreva no canal, dê like, que é muito importante para o crescimento dele. Estamos bem no começo agora, precisamos chegar a fortalecer. Então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos e assista os anúncios até o final, porque é esse anúncio que nos paga no finalzinho do mês, lá uns centavinhos do YouTube, ok? Respondendo a pergunta de um inscrito que eu não vou me lembrar, acho que foi no vídeo da Yoni Bordes. Sempre vou reverenciar Yoni Bordes, querida Yoni Bordes, perguntando como está a mama brusqueta. A mama brusqueta está bem, de saúde. Faz tempo que eu não falo com ela, vou mandar esse vídeo para ela. A mama continua contratada do SBT, ela continua lá, fazendo parte do casting do SBT. Só vou resumir como eu conheci mama brusqueta, depois como eu conheci Condensa Giovanna, enfim. Quando criança, resumindo, não tinha TV Cultura em casa, não tinha TV, então eu não conheci o lado da mama quando ela fez os programas infantis na TV Cultura. Só fui pegar a fase da mama em 2000, 2001, quando ela já estava na Gazeta fazendo o papel da mama brusqueta. A minha avó falava muito da Condensa Giovanna, dos shows de calor do Silvio Santos, mas eu não lembrava e não sabia que era a mama brusqueta, no caso, perdoe falar o nome dele aqui, o Luiz Henrique. Então eu não sabia que eram as mesmas pessoas. Fui descobrir isso quando eu tinha lá meus 14, 15 anos. A mama brusqueta é aquela doçura de pessoa que você vê mesmo no vídeo, aquela mama, aquela pessoa que você quer abraçar, enfim. Eu participei do programa Mulheres no dia 14 de novembro de 2013. A mama foi super solista comigo, foi super amável. A mama brusqueta foi de um carinho, de um afeto que eu nunca esqueço. Participou do programa também, fui a Andressa e o Fefito. A gente tinha 40 minutos, mais ou menos, de pauta para fazer a roda da fofoca e tal, e depois tinha uma pauta da falecida mãe de Ná, aquela vidente. A mãe de Ná não foi, nós ficamos uma hora e 40 minutos no ar. Eu lembro que naquele dia o programa deu 2,4 pontos de pico, empatamos com o melhor da tarde da Record, que naquela época não estava indo bem de audiência. Mas respondendo, só resumindo, a mama brusqueta tem uma carreira imensa no teatro. Eu assisti o Fantasma da Minha Sogra, que ela fez com o Cian Broni, com o Ronaldo Cian Broni. Grande, 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 dramaturgo, grande. Ele é um, cara, ele é fantástico como autor, dramaturgo, ator. Eu assisti, ela veio aqui em Mairim, no Círculo do Tubinho. Tive a honra, o prazer de tirar foto com ela. E recentemente eu mandei uma mensagem, vou mandar esse vídeo também para ela, porque eu admiro muito e fiquei muito feliz quando ela foi contratada pelo SBT, quando ela aceitou o novo desafio. Essa semana revi a despedida dela da Gazeta, chorei bastante, porque a mama é aquela pessoa que você quer ter como amigo, como colega, como confidente. E eu sempre estou torcendo pela mama de coração. Acho a mama uma pessoa doce, de um talento imenso. Ela é muito generosa, uma pessoa que estende a mão quanto mais você precisa. Eu conheço muita gente que a mama ajuda, ajudou no passado e é isso que vale. Mama, te amo, saúde sempre. Coloquei balão gástrico porque te acompanho, enfim. Estou emagrecendo também, tá bom? Um beijo, saúde sempre. Se inscreva no canal, quer saber de um artista, quer saber a opinião, enfim, deixe nos comentários. Estou deixando meu telefone também do Telegram. Pode mandar lá também sugestões de vídeo, enfim, quer bater papo, quer desabafar, enfim. Vamos manter essa ligação. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dê like, que é muito importante. Um aos 10 mil inscritos, se Deus permitir, ainda no mês de agosto. Eu fico por aqui. Obrigado. Até a próxima.